O que é a luta clandestina de libertação nacional? De Angola para o Congo Leopoldo de Vila, onde pouco tempo depois recebi o cartão de membro do MPLA nos escritórios deste movimento de libertação nacional na cidade de Leopoldo de Vila, hoje Kinshasa. Em novembro de 1974, fui eleito membro da direção do MPLA. Em 1980, no quadro do sistema de partido único, fui eleito presidente do MPLA e presidente da República Popular de Angola. Em setembro de 1992, em eleições democráticas multipartidárias, como presidente do MPLA, conduzi o partido à vitória nas eleições legislativas e com maioria absoluta. E como candidato à eleição presidencial, ganhei a primeira volta dessa eleição. Em 2012, em eleições gerais, fui eleito presidente da República e impulsado para cumprir o mandato que nos termos da Constituição da República termina em 2017. Assim, eu tomei a decisão de deixar a atividade política ativa em 2018. Caros camaradas, a preparação do Congresso do Partido é uma ocasião propícia para a discussão do importante tema sobre a nomeação dos quadros e dos quadros. Para cargos de direção, gestão e chefia, no âmbito da aplicação do princípio da renovação e continuidade da direção do partido, a vários níveis, pela repercussão que tem na atividade do Estado. A comissão de candidaturas tem o dever de ajudar o partido a escolher os melhores quadros para as diversas funções, para que o MPLA se torne cada vez mais forte, moderno e capaz. Com estas palavras, eu declaro aberta esta sessão do Comitê Central, desejando que o nosso debate sobre os temas constantes da Ordem de Trabalhos seja franco, aberto e produtivo. Muito obrigado pela sua atenção.